Beleza, eu que fui gravar uma cena de drone aqui pro vídeo e eu deixei ele bater numa árvore Eu tava indo gravar tipo de lá, ele ia passar aqui exatamente onde eu tô Só que eu deixei ele bater numa dessas árvores porque eu tava longe E aí eu não tava vendo as coisas direito, aí ele bateu Mas pra você que chegou aqui agora, eu sou o Thiago Bem-vindo a mais um vídeo E eu ainda tô desenvolvido numa vinheta, então calma aí Esse vídeo aqui vai ser um vídeo muito interessante Porque aconteceu uma coisa meio diferente Vocês sabem que aqui no nosso projeto do Instituto Nossa Pintada A gente trabalha com rádio colares, que são uma forma da gente poder trabalhar com a onça Com a onça e com os outros animais também, fora de cativeiro Que a gente consegue monitorar pra onde que ela vai A gente consegue saber praticamente tudo dela, onde ela vai O território dela, quantos quilômetros ela anda num dia E esse colar GPS envia dados pra gente Todo dia ele vai enviando pra gente, vai enviando, vai enviando A gente olha no computador, a gente sabe exatamente onde ela tá E a gente monitora elas Só que esse colar, ele meio que avisa pra gente Quando aconteceu alguma coisa estranha E hoje ele avisou, na verdade foi ontem que ele avisou Que tá com um aviso de mortalidade Ou seja, a onça pode ter morrido A gente não tem ideia da causa Então a gente vai lá hoje Até por isso que eu tava aqui com o drone A gente vai procurar ela e ver o que que aconteceu Que esse colar tem uma bateria de duração de dois anos E quando o bicho fica parado no mesmo lugar por muito tempo Ou aconteceu alguma coisa com ele Ou ele tá comendo uma presa muito grande que ele matou Gente, desculpa, eu vim lá de cima pra buscar o drone aqui Ou ele tá comendo alguma presa muito grande que ele matou Esse vídeo que vai ser muito legal Porque, sinceramente, eu nunca tinha ido num negócio desse Nunca tinha acontecido comigo E eu vou lá com o meu pai E o Felipe, que é um veterinário Que tá aqui ajudando a gente muito Aqui no instituto A gente vai tentar descobrir o que que aconteceu A gente vai tentar achar ela Porque o colar, ele dá um ponto Só que não é um ponto muito exato Ele é em uma área de alguns metros Então a gente vai ter que procurar ela com o drone E vai dar um trabalhinho isso Mas é pra isso que a gente tá aqui Ok, acabou que a gente enrolou um pouco Mas a gente tá indo agora Que já são quase duas horas da tarde E a gente vai procurar essa onça A gente pegou as coordenadas dela Colocou no GPS e tal A gente vai ter que ir lá Ela vai ficar mais ou menos dez quilômetros daqui E como estão alguns voluntários Dessa turma de julho aqui São três pessoas A gente vai estar aqui em dois carros Mas vai dar tudo certo Pelo que eu vi no mapa Tá uma imagenzinha aí pra vocês Ela tá numa área de Num fragmentozinho de floresta Então vai ser Acho que bem difícil de procurar ela Mas vai dar certo Ele na verdade, falei errado A gente tá aqui na fazenda A gente tá no meio de um pasto E a localização da onça Tá dando exatamente em cima dessa mata Na verdade, bem aqui na bordinha Só que a gente não tá achando ela De jeito nenhum A gente tá exatamente em cima do ponto E a gente tá olhando com o VHF Que é uma antena Que quando o rádio color tá perto Essa antena começa a fazer um beep E a gente consegue saber onde ela tá A gente vai se aproximando De acordo com o barulho Mas isso não tá funcionando Então A gente vai ajudar todo mundo que tá aqui Os nossos voluntários Felipe, que vocês já conhecem O nosso veterinário Pra gente poder procurar ela aqui Na mata E ninguém melhor que o meu pai Pra explicar pra gente O que é esse tal de VHF O transmissor VHF É um transmissor de rádio Que fica junto com o colar de GPS E ele é usado justamente Pra fazer isso Pra gente poder Chegar no campo aqui Localizar o animal Só que eu não tô conseguindo Pegar sinal dele Então pode ter sido danificado A gente não sabe o que aconteceu Mas eu tô sentindo Cheiro de carniça Tá forte o cheiro Eu também tô sentindo agora Então a gente não Espera que Que ache alguma coisa aqui Aquele cheiro desagradável Que a gente tava sentindo A gente finalmente achou Infelizmente Era o Thiago A nossa onça Que tava com o rádio colar E tem pelo menos 10 dias Que ele tá aqui Porque O colar avisou pra gente Que há 10 dias Ele não se movia Então poderia ser duas coisas Ou ele tava comendo Alguma carniça muito grande Com uma vaca Uma anta Ou algum animal Que demore muito Pra consumir tudo Ou ele morreu Que foi o caso E a gente Eu, Felipe aqui E o meu pai A gente vai tentar descobrir Do que que foi E pai Fala um pouquinho melhor Pra gente Então ainda não tem ideia Vou Vou dar uma olhada aqui Junto com Com o doutor Felipe Azuline Ver se a gente acha Algum vestígio Infelizmente A carcaça Tá bem adiantada Isso significa Que quando a gente Começou a ver Que os pontos Tavam concentrando aqui Ele não tava comendo Alguma coisa grande Como eu imaginava Ele já devia estar Morto Porque essa carcaça Que já tem Pelo menos uma semana Que já tá Deteriorando E apodrecendo aqui Então isso é ruim Porque não dá pra ver A não ser Algum vestígio no osso Né Felipe Se ele tivesse Marcado Mas como que uma onça Pintada Um macho adulto Morre assim Então Não é normal Ainda mais que ele era Ele era bem saudável Ele era gigantesco Ele era muito grande Muito grande Saudável É um animal Que tava no seu auge Então não é normal Mas Você acha que pode ter sido Outro macho Maior Disputando território Se for Nós vamos descobrir Isso por marcação Nos ossos Né Ele vai deixar marca Provavelmente no crânio Né Na nuca Mas A gente não sabe Como não é nada comum Um macho adulto Grande Saudável Igual esse aqui Morrer Simplesmente do nada A gente vai dar uma olhada Aqui na carcaça dele Que infelizmente Já tá muito deteriorada Porque Tem pelo menos 10 dias Que ele tá aqui Tem pelo menos 10 dias Que ele tá parado No mesmo lugar Então Vai ser Bem difícil Da gente conseguir ver Mas a gente vai olhar Marca no crânio Coisas assim Que podem significar Que outra onça Tá com ele Então o que a gente Tá observando Tiago Que o crânio Tá limpinho Não tem marca De mordida De nenhum outro Outra onça Né Ou seja Esse animal Não foi Não brigou Não morreu Por conta de briga Com outra onça Tá Então A gente Ainda não sabe a causa Mas a gente sabe Que ele tá Bem É um animal Que vai intrigar A gente agora Se a gente não consegue Identificar nada Na carcaça A gente nunca vai entender Exatamente o que Levaria uma onça Tão saudável Um macho Tão Tão Saudável Como esse A morrer Estamos indo embora É Aconteceu o que aconteceu A gente achou ele Desse jeito E a gente E a gente não conseguiu Descobrir Qual foi a causa Da morte dele A gente vai levar O crânio dele E os dentes Lá pro instituto Pra gente poder Tentar ver se tem Mais alguma coisa E deixar como registro Também Então já deixa o seu like Se inscreve E semana que vem Tem vídeo novo Eu sei que eu dei uma sumida Mas tô voltando Com tudo Essa semana Tchau